É verdade, é verdade, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje Pai, 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 vai, 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 vai É hoje, o pai prometeu que vai me ensinar a usar o Mitrix De novo esse papo deu o Mitrix, mano Ele me entregou, ele me deu ontem, agora eu quero aprender Mas vocês não cansam, não? Não, não cansam, vocês... Ô, pai! Quer comer o pão hoje? O quê? Hoje é dia de você me ensinar a usar o Mitrix, seu exibido Deixa de ser exibido É exibido Tô comendo Seu pai tá comendo e você vai comer também todo o pão Não gosta de pão? É, carne no café da manhã É bom, é bom pra ver Não gosta de pão Tá vendo esse cara aqui, ele morreu de tanto que não comeu pão Eu vou comer pão Eu vou comer pão Eu vou comer pão Eu vou comer pão Vambora, filho Vambora Vambora pra onde? Ô, mãe, tu vai se mudar? Vem, fala que vai se mudar, tu vai se mudar de casa, mas ela vai mudar Mudar? Não, pra poder usar o Mitrix Não quer usar, não? Ah, não Quero, 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 quero Cadê? Vou observar a mão Entrega ele, ué Ô, mãe Ô, pai A mãe não pode Não grita, não Eu tô do seu lado Eu grito Tô brincando, grito, não Eu grito Ô, pai Ah, pronto Virou uma moeba Eu mereço A mãe não pode ter Mitrix, não? Dá uma Mitrix pra mim Tá maluca, só pega essa aí Eu vou Aguenta, Mitrix Me dá uma Mitrix agora Me dá uma Mitrix Me dá uma Mitrix Me dá uma Mitrix É, todo mundo tem Eu também quero Não, se você tiver Você pode um mundo E segundo Aguenta Me dá uma Mitrix Dá pra mãe Eu vou Dá uma Mitrix Eu vou usar uma Mitrix contra você Dá uma Mitrix pra mãe Ah, é? Não, não, desculpa Não, não, não Não, mãe Você vai ficar sem Mitrix Ou que eu tenho guardado aqui no bolso Se não me dá uma Mitrix ou não vai? Bate então, quero ver Bate então, bate então Bate então Duvido, não tirei nem dano Tirei nem meu coração Ô, pai Vai, vai Vai, vai Eu posso chamar a prima Chama? Não vai chamar a prima nenhuma Eu tô de mal com vocês Eu vou embora, tchau Ah, mãe tá bafo com você Vai, eu vou te ver Dá uma olhada Você vai dormir na casinha do cachorro, tá ouvindo? É, eu vou pra outra Eu vou pra outra dimensão pra Pra escolher um Ben 10 mais educado Isso é muito simbilo Só não Concordo, filho É então, por que você casou com ele? Milagre você Milagre você que casou com ele Licença multimilionário aqui, né? Vamos fugir Vamos fugir Eu e você Eu vou te levar pra um lugar que tem muito hominidrix Aí Ô, ô, ô Meu PRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Aí é difícil, né? Eu acho que a firma mudou, a firma mudou. Ô, gente, você sabia que a Gwen daqui, ela é uma encarnação da outra? A outra sumiu. Ah, não lembro não, meu filho. É um cone? É, porque ela é pequena igual eu. Mas essa casa aqui, a entrada aqui atrás, né? Escondido dessa casa aqui. Ô, prima! Prima! É errado isso aqui, quem foi o critério? Não, aqui também não, é outra casa. Você entrou na casa errada de novo! Onde é que a prima mora? Ô, mãe, onde é que a prima mora? Eu sei lá. Ô, pai. Sou obrigada. Ela não sabe onde sua prima, sua segunda prima mora? Não, a prima é sua. Churrasco, o que é churrasco? Vê se ela vem, né? Vai saber. Ô, 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 dá um tapinha aqui nessa comida de abelha. De qualquer casa, de qualquer uma. Elas são legais. Quer que ela mora de frente? Prima! 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 Ô, churrasco, churrasco, quem quer, quem quer churrasco? Eu acho que eu tava na casa... Ô, minitricks de graça, ô, minitricks de graça, quem vai querer o minitricks de graça? Ela já tem um, vai aparecer um monte de gente doida. Ô, prima! Ué! Você mora aqui mesmo? Mas não. Não é aqui? Pera, você aqui não era? Eu acho que... Mas tem uma garagem ali, você vai estar aqui na garagem? Prima! Ela morreu, galera! Não tem segunda andar dessa casa aqui, não? Eu pensei que tinha um segundo andar dessa casa aqui. A garagem é bem fechada, mas choveguinho. Pera aí, não é quebra. Eu acho que é essa daqui, galera. Eu acho que é essa daqui, ó. Pai! Nossa senhora. E tomou nem peso aqui, hein? Ai, não, pode ficar aí, não. Gente, é aqui, ó! Achei! Cadê a prima? Achou a prima? Prima! Cadê ela, cadê ela? Ah, é do outro lado? Tá metendo a porta? A casa espirinha! Ai, seu Deus! Soca a casa dela! Ai, Jesus! We're in wrong, you're in a fight! Soca a casa! Meu filho! Meu filho, você é burro! Ai, tô vendo. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, mas ela foi lá pra China. Nossa, ficou um pouquinho pequena, na minha opinião. Um pouco só, um pouco. Ah, tem segunda andar, peraí. Só um pouco. Prima! Espirinha! Ai! Sai! Ai, não! É só um pouco. Eu sou de taba. Eu tô de... Vou tocar o citrão. Normal. Você quer comer feijão? Tá em ground press, tem que olhar pra cima, assim, pra falar. Eu fez isso um pouquinho. Ó, comer pão. É o Mitrix, é o Mitrix. Pão pra crescer. Dá licença, eu tô falando com ele. Pão pra crescer. Pão pra crescer. Ô, pai, você falou um negócio que a gente tinha que ir no negócio encanador pra eu começar a utilizar, porque é perigoso na rua. É isso? Eu tenho Mitrix também. Mãe! Oi! Eu falei que era o poder do Mitrix que fazia a crescer. É o tamanho normal. Ah, que legal. O Mitrix fazia a crescer. Tá, tá bom. Vem cá, me sigam. Me sigam em cima, meus bons bons. Tcharará, 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 tcharará. Ô, pai, você é exibido ou tem que ser exibido também? Tem, claro. Crescer é muito, melhorar. Não tem, não. Sai de perto. Eu tô ouvindo. Você não vem falar que tem dinheiro, não. Nojenta. Não vem, não. Nojenta. Olha aqui, você não passa na hora mais. Você não pode falar a palavra olha aqui porque eu comprei. Não, pera, 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 pera. Você comprou? Você não vê pedra aqui? Então, também tô achando. Eu quero aprender o Mitrix. Vou lá no negócio do Coneador. Vamos para o Coneador. Vamos para o Coneador, que é melhor. Ô, pai. Por que que é a cidade de um deserto? Já, tio, já. É porque eu comprei um mundo. Porque Deus quis, meu filho. Eu já comprei um mundo e não viu isso. Ah, isso aqui é uma cidade fictícia só para nós? Sim, é só não. Será que a gente manda aqui em tudo? Ele é bom, te desculpa, né? Mas... O que que tá me batendo? Ô, primo, eu sou a cara para trás. Seus almen de trigo, não sei. Aí chegamos. Está quieta, senão eu compro seu Mitrix. Eita. Vocês têm deixado comprar, eu sou lerda. Vamos para o banheiro, vamos para o banheiro. Quero fazer um totô, quero fazer um totô. Vamos para o banheiro, o banheiro é nosso, cara. É verdade, me vim desertado aqui, velho. Deixa eu dar descarga. Vai, dá descarga e vai embora. Dá descarga e vai embora. Chegamos, velho, chegamos. Cata hora! Chegamos. A paz do Mitrix. Gente, eu me pedi de vocês, cadê? Vai lá, primo, vai lá ver, primo. Tô aqui, querida, 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 querida. Aqui, querida. Ai, tem como ter... Ai, Jesus! Não vale. É tudo igual, menino. Gente, isso aqui é alto, velho. É tudo igual, é tudo igual. Ai, tem até a nuvem aqui. Olha lá, velho, de novo! Aqui! O que aconteceu, Gui? Filho! Ô, 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 pai. A irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã me matou. Acaba com ela. A irmã, a irmã me matou. Você matou também, me matou. Cadê a irmã? Você tá louca? Você tá louca? Você tá brincando? Você tá louca? Tá, ganhou, aqui eu posso usar, então vai, ó Vou vilhar o tubo, ó Eu tô com o Cleito, galera Vem, prima, vem cá agora Vamos ter uma batalha aqui? Oi, gente Vem Vem, Cleito Vem, prima, vem, vem cá dentro Vou pegar, vou pegar, vou pegar a sua mãe Não pega a minha mãe, não Você tá vilã? A prima é do mal Vem, bora A prima é do mal, a prima é do mal Gente, vamos consertar aí, vamos consertar aí Ô, ô, ô Ô pai, cadê o Vigato? Vou dar uma polada ali Ah, não faz Alô, galera Alô, galera de pião Quem balança forte Quem tá aí, mas tá bom É dele E aí, Vigato Acabei com ele, véi Falou Vigato, gente Falou essa foto Falou essa foto Eu destruí o Vilgax, velho! Vilgax tem 7 vidas! Virou gato? Vilgax virou gato? Eu tô sendo fugida! Vilgax morreu duas, falta 5! Aqui o Vilgax! Falta 5, falta 5, falta 5! Falta 4, 4, 4! Vai, vai! Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Vilgax? Cadê? Cadê? Ah, eu não consigo voar! Cadê? Cadê? É, tá destruindo tudo! Vai! Amor, galera de cowboy! Vem cá, Vilgax! 3, falta 3, falta 3, vai! Eu ainda tenho 3, filho! Ele voltou aqui embaixo! Cadê? 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 Derrubi, derrubi! Afinal, eu sou inevitável! Vou ficar na Dory! 2, 2, 2, 2! Eu vou acabar com o Vilgax! Ele voltou, ele voltou, ele voltou! Cadê? 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 Mas, gente, vocês não cansa não! É, é certo de vindo! O Vilgax falou que ele tem! Vai! Toma! Ah, toma! Falta 1, falta 1! Eu vou acabar com o Vilgax! Ele voltou, ele voltou! Ele voltou! Vai! Aquele aqui! Vem! Aqui, 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 aqui! Vem! Toma! Toma! O Vilgax foi embora, Pivo! Você é muito forte! Eu sou muito forte! Eu sou... Vem, velho! Vem, velho! Vem! 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 Você vai conseguir, pai! O Vilgax tem 9 de margem! É esse Vilgax tem um horrível, velho! Vilgax tem... Que ó! Naquer! Vem o Vilgax tem um... Viagem não tem... Pai, você não faz nada aí, velho! Ele tá destruindo meu terreiro! Ele tá destruindo terreno! Ele quer mais cara dele, velho! Anja, deixa a volta, velho! Toma! Não! Cai! Pemácatinho, 1, 2, 3, se for! Meu FPS, véi! Pai derrotou o Vilgax, que eu não vou ter algum. Você já morreu, palhaço. Eu vou morar na casa, eu quero morar na casa, não, porque a casa tá bocado, vou mudar pra cá. Ô, mãe! Eu tô consertando a cidade. Aí a mãe é trabalhadora. Primo, cadê seu pai, primo? Gente do céu. Viu o Vilgax saiu do jogo? Viu o Vilgax saiu do jogo? Viu? Viu! Viu! Viu!